Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo no nosso canal e hoje, gente, estou começando o vídeo sábado à noite, sim, porque eu vou fazer um vídeo do nosso final de semana e resolvi começar agora no sábado à noite porque nós estamos indo lá na igreja, tem impacto jovem e eu sou jovem, lógico. Aí, gente, hoje a Amanda não vai, porque ela tem um compromisso ali e ficou para ela ir amanhã. Vai ser hoje e amanhã, então eu não fiz o cabelo, não fiz escova no cabelo, só lavei mesmo, estou indo com ele molhado porque aqui está um calor insuportável e eu, dois dias de enxaqueca, não quis, né, colocar calor mais ainda na minha cabeça, então não quis escovar o cabelo, então estou indo com ele assim mesmo, ó. Está cacheadozinho já, ó, bastante cachinho já. E fiz essa make, basiquinha, eu estou cheia de espinha, tenho aqui no meu nariz que eu estourei ela de manhã, ó, cheia de espinha no rosto, adolescente é assim mesmo, né, gente? E você já vai se arrumando, tá, gente? Colocando ali um quilo de desodorante no sovaco. Aí, gente, isso aqui é a nossa, é a camisa do evento, ó, eu vou mostrar, eu vou virar a câmera e vou mandar o Jarbas mostrar para vocês. Agora eu vou aqui escolher o Jarbas escondendo ali a samba canção dele, que eu mostro mesmo. A cama está daquele jeito, ó, não arrumei cama hoje. Gordinho, não está, gente? Está gordinho ele, ó, o bucho. Vou fazer reginho, vou fazer reginho. Ó, o bucho. Ah, vou escolher o perfume dele. Tenho que arrumar aqui meus perfumes, que está uma bagunça. E o perfume que eu escolhi para ele hoje eu vou com o Glamour. Está bem calor, gente, e o Glamour é bom para usar no calor, que ele é refrescante. Então eu vou com o Glamour Miriade. Ah, esses meus perfumes não foi de uma vez só já, mas... Ai, eu amo. Hum, cheirinho bom. Já viu a pessoa que é apaixonada por perfume? Está na metade, ó. Se eu pudesse, e meu dinheiro desse, eu tinha um armário só de perfume. Não era, rapaz. Bom, gente, isso aqui é a camisa do evento. Mostra bem, ó, meu filho. Deixa eu mostrar a parte de trás. Está escrito em Isaías. O tema. 43, 4. Deixa eu mostrar a parte de trás. Está mostrando, adivinho? Está, adivinho? Um grande diamante. E estica a parte... Isso. Impacto Jovem 2022. É isso. Então nós, os jovens, estamos indo agora para a Gris. Eu vou pegar aquela foto. Fica, eu vou mandar. E por aqui é outro dia. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Chabas está ali, ó. Chabas. Vamos lá voltar. Estamos se arrumando. Pronto. Aí exercer a nossa cidadania. Ah, gente, pintei meu cabelo e olha para aqui. Já aparecendo. Nossa, tem que ser esse daqui, ó. Tem que ser aqui, tem que aparecer aqui. Acho que sim. A gente está esperando a mim chegar. Não sei se foi ela que já chegou ali. Não sei se foi ela, não. E por aqui a Amanda lavou a louça. Está ali escorrendo. Eu hoje estou livre do fogão. Porque não vou fazer almoço. Aqui tem batata da janta. Aí eu não vou fazer almoço porque Chabas foi comprar. Então, hoje eu estou livre do fogão. Então, gente, nosso almoço hoje vai ser... Já trouxe essa coca e duas marmitas. Porque a gente fome pouco aqui. Então, uma marmita dá para duas pessoas. E essa marmita vem bastante comida. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Foi no mesmo lugar que você comprou? Uhum. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo. E vem bastante comida. Então, dá para duas pessoas que comem pouco, né? Lógico. Aí a gente pediu duas marmitas e vamos almoçar. Agora eu achei que a carne deu menos. Então, gente, hoje é domingo. E a gente está indo com a mesma blusa. Eu só coloquei esse colarzinho aqui. Dessas duas menininhas. Fiz essa maquiagem. Está meio escuro, mas uma basiquinha assim. E hoje... Estou indo com esse relógio aqui. E o perfume que eu vou usar hoje é o... Inamorata. Hoje está calor, gente. Esse perfume é bem atalcado para usar ele no calor. Mas eu quero usar ele. Aí eu vou colocar dele. E o cabelo, ó. Lavei de novo. Molhei. Estou indo com ele assim. Porque eu não arrumei meu cabelo, não. Está bom. Está cachadinho, ó. Aí eu estou precisando fazer a progressiva. E depois do culto a gente vai pedir uma pizza. Hoje eu não fui para a cozinha. Glória a Deus por isso. Então vamos de Inamorata hoje. Ai, muito cheiroso, gente. Eu amo perfume. Ai, gente. Que calor. Não sei se está ruim o áudio, mas eu estou aqui na frente do ventilador. Olha a minha pele toda oleosa. Acabei de chegar da igreja. Né? Do evento que teve. Acabamos de chegar. E a minha filha pediu uma pizza agora. E a gente está esperando chegar para comer a pizza. Estamos um pouco triste. Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Um tem que ganhar e o outro tem que perder. Então, vamos que vamos. Ai, estou esperando agora a pizza chegar para a gente comer nossa pizza. Eu vou tomar um banho e vou dormir. É, está quente. Você quer pizza? O vovô. O vovô? O vovô. Afasta já. Tenha calma. O vovô. Olha, deixa a vovô mostrar a pizza. Que pizza é essa? Manda. Que delícia, né, vovô? Logo com catupiry. É, você quer? A vovô vai botar para você. Logo com catupiry. Olha essa, leve. Deixa a vovô mostrar essa. Uau, que delícia. A vovô vai colocar para você, tá bom? Está quente, ó. Está quente. Quente. É quente. Você quer pizza? Eu já estou esperando a pizza. Olha, está quente. Está soltando.